O senhor tem dito aqui no parlamento que toda pessoa sem extinção teria que ter uma noção básica do direito. E nesse sentido o senhor propôs que as escolas no âmbito aqui do município e da rede municipal tivessem essa matéria incluída na grade escolar. Por que esse pensamento e por que ter realmente essa noção do direito já desde pequeno de novo, vereador? Eu acredito que não é a matéria direito, mas são as noções em direito. As noções que eu acredito que crianças e adolescentes devam ter conhecimento, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Até porque se elas tiverem um dos seus direitos violados, elas só vão poder denunciar a partir do momento que elas tiverem conhecimento de quais são os seus direitos. Da mesma forma o código do consumidor, que aquele consumidor só vai procurar o PROCON, ele só vai procurar a entidade responsável em solucionar, o problema a partir do momento que ele saber que ele tem aquele direito, que ele tiver consciência que ele tem aquele direito. Então foi proposto nessa casa o projeto de lei para que de quinta ou oitava série os nossos alunos tenham noções básicas de direito, tendo contemplado noções de direito constitucional, noções de direito da infância e do adolescente, noções de direito do consumidor, para que essas crianças cresçam e tenham conhecimento dos seus direitos, sendo assim pessoas melhores para a sociedade e podendo e terem condições de pleitear os seus direitos caso eles sejam violados.